E ontem eu resolvi o que? Fazer pão. Imagina, durante eu fiz, eu comecei a fazer o pão era 4 horas da tarde, tava assim, acho que 13 graus. Peraí, vou fazer um pão aí pra mim tomar café de manhã, então vou fazer o pão, até vou comer um pão agora de noite e vou tomar o café. O que que eu fiz? Amassei o pão, fiz a massa, a massa, ela já era mais ou menos umas 5 e meia, quase 6 horas. A massa, ela demorou muito pra crescer. Aí eu vou dar uma dica pra vocês agora aqui, que fez, quer fazer o pão no tempo frio aí e o pão não cresce porque tá muito, muito, muito frio. A massa não queria crescer. Catei um papel filme, passei por cima da bacia, que eu puse a massa. Deixei ela no canto mais quente da casa. Ou ela cresceu, ela demorou umas 2 horas para pegar volume e crescer. E eu não sabia, né, eu já faço pão há muito tempo, mas eu tava muito frio, já tava caindo a temperatura muito rápida. Tá? Eu não sabia mesmo o que fazer, tá? Eu peguei, catei o papel filme, passei por cima. Depois eu catei um guardanapo, pus uns 3 guardanapos por cima da massa, coloquei no cantinho. Ela deu uma crescida. O que que eu fiz? Falei, eu preciso enrolar. Mas o pão não queria crescer, gente. Do jeito que eu coloquei na forma, o pão ficou, porque já era, acho que era umas 6 e 40. Quando foi 6 e 40, quase 7 horas da noite, eu falei, vou, né, vou ver o que que eu faço aí pra esse pão crescer, porque não tinha jeito. Gente, eu fazia de tudo. Aí o que que eu fiz? Catei a forma com o pão enrolado e o pão não crescia. Passei papel filme de novo por cima do pão, abafei bastante o papel filme em cima da forma, deixei o pão bem embalado mesmo, igual quando você embala no mercado. Passei papel filme e catei, cobri com forro de mesa, que ela é bem grande, né? Catei uma coberta, sabe aquelas cobertas bem fofinhas, aquelas coxas bem fofinhas, que é bem quentinha? O que que eu fiz? Catei aquela... Tava bem embalado, tava com, né, coberto com bem... com pano de mesa bem limpinho. Aí eu catei aquela coberta, tava limpa, coberta, catei a coberta limpa, que eu tinha lavado. Cobri por cima da forma e deixei. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o pão. Aí, quando eu fui dormir, olhei o pão, o pão não tinha crescido, mesmo eu fiz isso. Eu falei, eu não vou pôr o pão passar, senão não vai prestar. Eu catei e deixei o pão. Gente, eu não assei o pão, deixei ele lá. Quando deu seis horas da manhã, aquele frio, tava nove graus, eu levantei e pus o pão passar. O pão tava lindo, 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 bem crescido. Eu podia ter gravado na hora que eu levantei, mas tava, levantei correndo pra pôr ele passar, porque já tava bem alto. Eu vou mostrar pra vocês, enlaçado, como ele ficou, tá? Então, olha como ficou esse pão, gente. Eu pensei que esse pão, olha isso aqui, ó. Olha a maciez desse pão. Ó, esse pão. Eu pensei que o pão não ia crescer, gente, mas olha como ficou o pão. Olha que coisa mais linda. Então, se vocês seguirem essa dica aí que eu tô dando pra vocês, eu tenho certeza que os seus pão vão ficar assim, ó. Fofinho, ó. Fofíssimo, ó. E muito bom. Gente, então, essa é a minha dica aí, como fazer pão no tempo frio, mesmo que deu, vocês acham que deu errado, mas não deu errado, ele vai crescer, vai ficar assim, ó. Maravilhoso. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, tá? Pra me ajudar e beijos.